Beleza, galera, salve aqui, já você tá pegando o primeiro item grátis aqui do evento Davey e Burst, beleza? Lembrando que ele vai pra decisão, o único que você tem que ir fazendo tá bem de boa, tá pegando aqui, ó, 160 pessoas já pegaram aqui, ó Você vai tá dando play no jogo, beleza, mano? Você tem que tá só entrando no jogo que você vai tá conseguindo tá ganhando item, basicamente isso que tem que tá fazendo Então já vamos tá entrando aqui, deixa eu botar a capítulo de jogo aqui, ó, mano Entrando no jogo já vai tá aparecendo aqui, porque tem que esperar o jogo carregar inteiro, mano, então a gente não tá muito boa hoje, né? O ping tá baixo, não sei por que que tá carregando, mas o jogo carregar inteiro aqui, mano, vai tá aparecendo emblema do lado, beleza? Aqui vai, aqui era basicamente o negócio de play Agora só nós tá esperando o jogo carregar completamente que não vai tá ganhando o emblema, beleza? Aqui, ó, beleza, já tá chegando, já tá carregando tudo finalmente, depois de séculos Só falta carregar basicamente essa parte e outras coisas aqui que já vão carregar tudo junto, beleza? E assim que carregar, já vou tá conseguindo item, mano, na moral, tá demorando, cara Aqui tá demorando, mano, 150 de ping, cara, eu não sei Ah, falta, não, meu Deus, falta muitas coisas a carregar Mas aí, assim que o jogo carregar, vai tá ganhando emblema e você ganha o item Aí daí você já pode tá dando uma ideia no seu inventário que você vai tá tendo o item, beleza? Eu não sei por que, mano, tá meio bugado, mas você tá ganhando basicamente isso E é só entrar no mapa que você vai tá ganhando a roupa aí de futebol americano, beleza? Beleza?